Vem, 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 para mais uma notícia quentinha. Galerinha, sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Apresentadora da Globo tem demissão polêmica e gera revolta. Apresentadora e repórter de telejornais como o Órion da Notícia, Bom Dia Brasil e Bom Dia São Paulo. Isabela Camargo entrou em licença médica em outubro de 2018 após revelar que sofria da síndrome de Burnout, mal provocado por esgotamento físico e mental. Recuperada, a profissional retornou à TV Globo, mas foi demitida da emissora nesta quarta. 7. As informações são do colunista Flávio Rico. A decisão foi tomada pela emissora e a rescisão será assinada na próxima semana, diz a reportagem. No Instagram, Isabela se manifestou sobre o caso, se despedindo dos telespectadores e dos colegas de trabalho. Estou aqui para agradecer o seu apoio. Foi muito importante nesse período de licença médica receber as mensagens de vocês, as sugestões de todos que me acompanham. Muito obrigada, de verdade. Infelizmente, eu não vou poder responder uma por uma. E também não estarei mais nos telejornais da TV Globo. Mas eu continuarei em sintonia aqui. Então muito obrigada pela sua ajuda. Disse Isabela em vídeo publicado no Instagram nesta quarta. 7. Na manhã desta quinta. 8. A apresentadora voltou a falar sobre o assunto ao compartilhar uma série de montagens com cliques de momentos marcantes na TV Globo. Obrigada a Rede Globo pelas oportunidades de desenvolvimento profissional. Conheci pessoas incríveis, que foram pai e mãe em muitas ocasiões. Reintegração de posse. Manifestações. Relembrando os desafios de tantas reportagens. Preencho o coração com alegria. Escreveu Isabela. Acrescentando ainda a tua gratidão. Deixe seu comentário. Obrigado.